A Vana é eternamente bela, única, intensa e mesmo a celebrar o quinto centenário, mantém o poder de sedução intacto. Este ano a capital cubana reinventa-se para celebrar 500 anos de história e olhar para o futuro, meio milénio de miscigenação, uma mistura de culturas, etnias e religiões que deixou uma marca sublime no povo e na arte do país. Uma cidade cosmopolita e cultural que não pode ser entendida sem a sua arte. O grande teatro tem o nome de Alicia Alonso, primeira bailarina e fundadora do prestigiado balé nacional que levou a dança cubana ao mundo. Aqui os teatros quando há balé estão cheios. O balé tem uma procura muito grande por parte do público porque há muitos anos que apresentamos estreias e novos bailarinos. Os bailarinos mudam completamente. Estamos nesta nova fase há cerca de 60 anos. Destas tábuas têm saído bailarinos de renome. Mas a Vana é também uma oportunidade de nos perdermos pelas avenidas arborizadas, pelo Malecón, as ruas estreitas e as praças vibrantes ao som da música. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti